O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de ações sobre as regras e o poder do Ministério Público nas investigações criminais. A repórter Marília Ribeiro está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Antes desse julgamento, Marília, por que o STF começou a ser questionado ações do Ministério Público? Boa noite mais uma vez, vejo que você continua ainda na residência oficial da Presidência da República e te passo a palavra. Exatamente, Favale. O julgamento aconteceu hoje à tarde. O STF decidiu que o Ministério Público deve apurar violência de agentes de segurança e justificar quando não abrir a investigação. E como é que funciona atualmente? Atualmente cabe ao promotor e ao procurador decidir sobre a apuração de eventuais abusos e irregularidades dos policiais. Favale, os ministros do Supremo Tribunal Federal, no entanto, decidiram que é preciso motivar a abertura de apurações que analisem as condutas dos agentes de segurança. Evitando que se investigue todo e qualquer caso, como até aqueles registrados por causa de disparo de arma de fogo. Se for provocado e decidir não atuar, o Ministério Público terá que explicar esse entendimento. Além disso, os ministros também fixaram que o Ministério Público tem poder de investigação. Não existe monopólio dos policiais para essas ações. Qualquer procedimento aberto por procuradores e promotores precisa ser comunicado imediatamente à Justiça para permitir a supervisão. Além disso, os casos do Ministério Público devem tramitar de forma digital para permitir a análise pela Justiça. Favale, a maioria foi formada a partir de um voto conjunto dos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes. Eu volto com você. Obrigado mais uma vez pelas informações. Bom resto de noite. Marília Ribeiro, direto de Brasília. Muito complicada essa história. Eu vou pedir ajuda aqui do Cristiano Vilela. Cristiano, teve algo que surgiu no radar de uns anos para cá das discussões de talvez superpoderes do STF. Então, nesse emaranhado agora, a gente tem STF, Ministério Público, um olhando quais são os limites do outro. Estamos vivendo uma época de superpoderes do Judiciário ou eu estou fazendo mau juízo dos nossos colegas de toga? É um pouco disso. Um pouco no sentido de que talvez há 20, 30 anos atrás não tivesse essa repercussão toda, o dia a dia, do Judiciário e que agora tem. E especialmente quando se trata de investigações, é importante que fique claro quem são os órgãos que têm a possibilidade de promover as investigações e quais são os critérios que devem ser levados em conta. Especialmente, e aí esse aspecto foi muito importante essa decisão do STF de hoje, que ela vai no sentido de fazer com que as investigações do Ministério Público, elas tenham um tempo para serem conduzidas. Não pode acontecer aquilo que já aconteceu outras vezes na história recente do Brasil, onde você tinha inquéritos que ficavam guardados na gaveta por anos e anos, talvez esperando um fato novo que acabasse fazendo o inquérito sem movimentar. Então, é importante que tenha claro critérios e que o MP possa fazer o seu trabalho de uma forma adequada e que a polícia também possa fazer o seu trabalho de investigação de forma adequada.